Perdoa o amor, quebrei meu orgulho, me ensina a renunciar, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, é mais que antes te amar. Não é o fim, tem jeito para o nosso amor, fora de mim, admitir que tudo terminou, quem sabe a gente agora, acerta pra valer, tudo que no início não conseguimos fazer, vou assumir, sou réu, confesso por amor, quebro em mim, o orgulho que nos afundou, o abismo do oceano, mas em mim ainda restou, o último suspiro, pra gritar, confesso amor, que fui uma criança sem notar, fiz a nossa história, um momento pra brincar, cansei de ser menino, descobri que era você, minha estrutura, razão do meu viver, preciso de mostrar que eu cresci, estou no fundo de um abismo, sem poder sair, leva minha vida para a superfície agora, e que Deus abençoar, e que Deus abençoar, e que Deus abençoar, essa nossa história, um momento pra brincar, cansei de ser menino, descobri que era você, minha estrutura, razão do meu viver, preciso de mostrar que eu cresci, estou no fundo de um abismo, sem poder sair, Leva minha vida para a superfície agora, e que Deus abençoe, essa nossa história, Exclusiva Não é o fim, tem jeito para o nosso amor, fora de mim, admitir que tudo terminou, e sabe a gente agora, acerta pra valer, tudo que no início não conseguimos fazer, Vou assumir, sou réu, confesso por amor, quebro em mim, o orgulho que nos afundou, Pro abismo do oceano, mas em mim ainda restou, o último suspiro, Pra gritar, confesso por amor, que fui uma criança, sem notar, fiz da nossa história, um momento pra brincar, Cansei de ser menino, descobri que era você, minha estrutura, razão do meu viver, Preciso Preciso de mostrar que eu cresci, estou no fundo de um abismo, sem poder sair, Leva minha vida para a superfície agora, e que Deus abençoe, essa nossa história, Um mundo pra brincar, e que Deus abençoe, essa nossa história, um momento pra brincar, Cansei de ser menino, descobri que era você, minha estrutura, razão do meu viver, Preciso de mostrar que eu cresci, estou no fundo de um abismo, sem poder sair, Leva minha vida para a superfície agora, e que Deus abençoe, essa nossa história, um momento pra brincar,